É nem todo dia, todo dia uma questão nova do Enem comigo, professor de Chaguaraújo, teu professor de matemática. Dessa vez a gente vai aqui responder a questão 162 do caderno amarelo do Enem 2021. Questão chatinha pra caramba, mas vai dar certo, a gente vai conseguir responder ela com toda certeza. Mas se você quiser aprender a responder questões chatas como essa e que outras questões que caem no Enem, aqui embaixo, turma, tem o link do meu curso completo de matemática para o Enem para você já entrar agora e estudar comigo, tá bom? Então vamos lá. Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será... Turma, questão bem chatinha, mas a gente vai responder ela aqui, tá? Com tranquilidade. Bora lá. Na manha, devagarinho, tudo certo. Para comunicação entre dois navios, é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso, são consideradas as operações triângulo e estrela. Turma, olha só. Em matemática, é comum nós criarmos novas operações e definirmos essa operação. Se existe uma operação triângulo e uma operação estrela, o que acontece? Você precisa saber como essas operações são definidas. Ele fala, definidas sobre o conjunto dos números reais como... Olha, a operação triângulo pega o primeiro número, leva ao quadrado, pega o segundo número e multiplica pelo primeiro, menos o quadrado do segundo número. A operação estrela multiplica os dois números e soma com o primeiro número. O navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer o valor de entrada B. Então, está aqui, ó. O valor de entrada B. Que irá gerar um valor de saída a ser enviado ao navio receptor dado pela soma. Olha só, Turma. O que vai ser enviado aqui, ó? Gerar um valor de saída a ser enviado ao navio receptor dado por quem? Pela soma das duas maiores soluções de qual equação? Dessa aqui, ó. Observa que ele criou uma equação com as operações que a própria questão definiu. Então, muita atenção com isso. Cada valor de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos dois navios. Um navio deseja enviar ao outro uma mensagem, atenção. Para isso, deve utilizar, olha só, Turma, o valor de entrada B igual a 1, tá? Então, vamos lá, Turma. Eu vou substituir onde tiver o B, eu vou colocar 1, tá? Então, a gente já começa com a nossa operação assim, ó. A triângulo 1 estrela 1 triângulo A igual a 0. Beleza? Está aqui, ó. Tranquilo. Vamos lá. Primeiro, Turma. Como é que eu defino, como é que eu defino aqui, ó, a minha estrela? Vamos começar pela estrela? Deixa eu ver. Pode ser, né? Vamos começar pelo triângulo. Vou começar pelo triângulo. Eu vou fazer até separar, depois eu junto. Bora lá. Vou fazer primeiro aqui assim, ó. A triângulo 1. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a quanto? Bora lá. O que a definição fala aqui, ó? Fala que é o quadrado do primeiro, mais, ó. Quadrado do primeiro ao quadrado, mais o produto dos dois. Então, A vezes 1 dá o próprio A, menos o quadrado do segundo, que é 1. Fica 1 ao quadrado. O segundo, bora lá, ó. Um triângulo A. Mesma coisa. É o quadrado do primeiro, que é 1. Então, fica 1 ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, que é 1 vezes A dá o próprio A, menos o quadrado do segundo, que é o A ao quadrado. Observa que eu estou fazendo exatamente o que ele disse para eu fazer, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou voltar para o início. Então, A triângulo 1, eu descobri que é A ao quadrado, mais A menos 1. Isso aqui, ó. Estrela 1, mais A menos A ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Perfeito? O que ele fala aqui agora na estrela, ó? Vou mudar de novo aqui, ó. Na estrela, ele fala que é o produto dos dois mais o primeiro. Então, vai ficar assim, ó. O primeiro, que é A ao quadrado, mais A menos 1, vezes o segundo, que é 1, mais A menos A ao quadrado. Isto aqui, mais o primeiro, que é A ao quadrado, mais A menos 1. Isto aqui, igual a zero, ó. Observa que, nesse exato momento, nós acabamos de nos livrar do triângulo e da estrela. Turma, você tem que ter muita atenção agora aqui, ó. Olha o que aconteceu. Eu tenho aqui, ó, A ao quadrado, mais A menos 1. E aqui, eu também tenho A ao quadrado, mais A menos 1. Então, eu vou colocar fator comum em evidência. Então, nós vamos colocar agora aqui, ó. Bora lá, ó. Vai ficar A ao quadrado, mais A menos 1, vezes, abre o parênteses. Então, agora eu vou dividir tudo por A ao quadrado, mais A menos 1. Aqui, ó. Na hora que eu dividir, vai embora. Vai ficar somente 1, mais A menos A ao quadrado. Quando eu dividir isso aqui, ó, quando eu dividir isso aqui tudo por A ao quadrado, mais A menos 1, isso aqui vai dar 1. Beleza? E aí, olha só o que vai acontecer ali dentro, ó. Isso aqui, mais 1. Beleza? Igual a zero. Então, de onde saiu este mais 1? Quando eu coloquei em evidência. De forma que agora, turma, olha o que vai acontecer. Nós temos assim, ó, A ao quadrado, mais A menos 1, vezes, 1. Opa, 1 não, né? Tem 1 mais 1, agora 2. Então, 1 mais 1 vai ficar 2, mais A menos A ao quadrado, isto aqui igual a zero. Falei que a questão era chatinha, que dá um trabalhinho para fazer as contas, mas está dando certo. Vamos continuar aqui, ó. Turma, quando é que um produto, quando é que um produto dá zero? Quando um dos dois, ou os dois fatores, são iguais a zero. Então, nós vamos trabalhar aqui inicialmente, ó, com A ao quadrado, mais A menos 1, igual a zero. E eu vou colocar aqui do outro lado, a outra parte, que é menos A ao quadrado, mais A mais 2, igual a zero. Então, está aqui as duas equações. Uma é zero, ou a outra é zero. Ou as duas são zero. Está aqui, ó, uma coisa ou a outra. Lembra lá das equações do segundo grau, quando eu tenho lá do tipo B igual a zero? Ou melhor, do tipo C igual a zero, né? Fica X igual a zero, ou X mais alguma coisa igual a zero. Então, a gente vai resolver assim. Turma, vou resolver essa primeira aqui, ó. Eu vou multiplicar aqui, tá, essa primeira por menos 1, só para eu me livrar daquele menos ali na frente ali do A. Então, vai ficar A ao quadrado menos A menos 2, isso aqui é igual a zero. Turma, eu vou tentar logo ir direto para onde? Para a fórmula de básica. Vamos lá. A vai ser igual a menos o coeficiente B. Mas o coeficiente B, ó, está negativo. Então, vai ficar menos menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta é quem? B ao quadrado. Quem é B? É menos 1. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o B, que é menos 2, vezes o C, que é menos 2. Isso aqui tudo sobre 2 vezes o A. 2 vezes o A, o A é 1. Qual é a melhor sacada aqui? É você fazer isso tudo de cabeça logo direto, né? Então, vamos fazer o máximo de cabeça. Estou fazendo aqui devagarinho para vocês todos entenderem. Bora lá, ó. Turma, menos com menos vai dar 1. Mais ou menos. Aqui dentro vai dar quanto? Bora lá. 1 ao quadrado, isso aqui dá 1. Menos com menos, isso aqui vai dar mais. 4 vezes 2 dá 8. Então, vai dar 1 mais 8 dá 9. E a raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Sobre 2 vezes 1 dá 2. Dessa forma, turma, eu vou ter A, eu vou chamar aqui de A1 igual, usando o mais, vai ficar 1 mais 3 sobre 2. 1 mais 3 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, o A1 é igual a 2. E eu vou chamar aqui de A2 vai ser igual a 1 menos 3 sobre 2. Turma, 1 menos 3 dá menos 2. Sobre 2 vai dar menos 1. Então, meu A2 é igual a menos 1. Então, observa que eu já achei duas soluções daquela equação. Questão dá trabalho. Agora, a gente vai buscar as soluções da outra equação, tá? Deixa eu ver se eu estou na frente. Não, não estou. Então, vamos embora. Aqui já está legal. Aqui eu já vou diretaço. Vou diretaço aqui na fórmula de básica. Então, A vai ser igual a menos o B, que é 1, mais ou menos a raiz quadrada, o Δ, o B é 1. Então, fica 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 1. Isso aqui dentro da raiz quadrada, sobre 2 vezes A, que é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Logo, meu A vai ficar igual a menos 1, mais ou menos. Bora fazer aquilo ali direto? Turma, 1 ao quadrado eu sei que dá 1. 4 vezes 1 eu sei que dá 4. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 1 mais 4 dá 5. Vai ficar a raiz quadrada de 5. Não tem raiz exata. 2 vezes 1 dá 2. O que eu vou fazer aqui? Vou chamar de A3 agora, tá? A3 vai ser menos 1, mais a raiz de 5, sobre 2. E o meu A4 vai ser menos 1, menos a raiz de 5, sobre 2. Pronto. Turma, olha o que acontece. Já encontrei as 3, as 4 soluções. Já encontrei as 4 soluções. O que está acontecendo aqui? Ele quer as duas maiores soluções. Eu já posso eliminar o A2 e o A4. Por quê? Porque o A2 é menos 1 e o A4 é menos 1, menos a raiz de 5. Ou seja, tanto o A2 quanto o A4 vão dar números negativos. E o A1 é 2, é positivo. E o A3 é positivo. Aí você deve estar assim, tchau, como assim? Não tem menos 1 ali? Tem, mas eu posso escrever isso aqui assim. O meu A3 pode ser escrito assim. Raiz de 5 menos 1, sobre 2. Turma, a raiz de 5 é mais do que 2, é 2 vírgula alguma coisa. E 2 vírgula alguma coisa menos 1 vai dar 1 vírgula alguma coisa, ou seja, positivo. Turma, e quem é maior? Quem é maior dos dois aqui, né? Não sei, não interessa. Ele quer os dois maiores. Então, vamos só somar. Então, a gente vai fazer aqui embaixo, o A1 mais o A3. Logo, isso aqui vai ficar como? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. O A3 é raiz de 5 menos 1, sobre 2. Então, o A1 é 2, aí mais raiz de 3 menos, opa, raiz de 5. Raiz de 5 menos 1, sobre 2. Turma, este 2 que está aqui embaixo, vai lá para o outro lado multiplicando e depois faz a operação do meio. Então, olha o que vai acontecer. Falei no começo que a questão era chata. Bora lá. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 2, dá 4. 4 menos 1, dá 3. Então, vai ficar a raiz de 5 mais 3, sobre 2. Exatamente o que a gente queria. Está onde? Na letra E de... Eita, questão chata. Turma, uma questão dessa. Você vale a pena você abrir mão dela. Porque é uma questão que demora muito, né? Tomou muito tempo. Porque 12 minutos só para explicar essa questão. Muito tempo, muito tempo. Então, é uma questão que vale a pena você abrir mão. Mas, se você realmente tem tempo ali sobrando, vamos lá. Vamos fazer uma questão dessa. Mas dá trabalho. Deu bastante trabalho. Letra E de... Eita, estou ficando fera. E eu encontro vocês amanhã para mais uma questão do Enem comigo. Eu sou de Aguaraújo. Quiser ajudar comigo, aqui na descrição tem o link do meu curso. Te encontro lá na primeira aula. Beijão, forte abraço. Até lá. Valeu e fui!